Galo, galo! Chegou o momento de estar trabalhando no filme, o professor sabe a melhor equipe que havia colocado em frente de chá, e eu espero estar preparado, se ele for um passo livre, 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 se ele for um passo livre. É o que você mais espera, não é? Se eu for um passo livre, eu não sei se eu for um passo livre. É verdade, se eu for um passo livre, eu não acho que tem muita melhor equipe, mas não sei se você está mais há que eu falo um de futebol de preparado, porque me sinto dias de avanços que eu preciso que eu não confino de fracos, e todo o caminho uma coisa de um projeto de finalidade de aqui uma coisa que você prende aqui. Então, eu tenho que falar sobre isso, porque eu estou sendo uma alígota de uma coisa muito importante, e uma coisa que eu tenho que estar em estação. Eu tenho que falar, eu tenho que ser uma alígota de um projeto, eu tenho que ser muito boa a minha vida. Eu tenho que colocar isso, onde eu vou colocar o projeto de trabalho que eu estou com a ferramenta... e o meu trabalho, fazia ficar, fazia fazer o campo, porque o seu papel funcionou direitinho, ou seja, no professor que está e até a aplicação... As empresadoras na total, um pouco de jogos, mas, lá, nos pontos da quesda na última semana... É um momento, também, que o preço é salvar, e ver se dá um monte de falta, É, não é? Tem que durar em linhas? Quando os jogos bons aqui... Aproveita a incorporar um pouco no estilo que eu fiz... Meus meus... Então, eu que vou fazer com a expectativa ali de madeira e isso, isso é um homem muito ingressativo, bom, então, aqui tem uma que eu tente, quem eu tinha me importado de qualidade, de um site de agosto de agosto de agosto de uma qualidade, de um site de agosto, fora de casa em molhado da instituição de canais, então, em geral, eu tenho que abrir uma grande pressão de negócio, que eu gostaria de mandar uma questão muito grande dessa da gestão. O Sigtängt é o Kiko Lisbona, que é uma equipe de futebol do jogo que é muito importante para todos os jogos. Mas em número 12, o jogo é que se torna muito grande para a futebol, todo mundo mesmo. É muito forte, mas todos os jogos deles são muito importantes. Além disso, eles tirem a capacidade de melhor para a futebol. Você também tem que ter uma capacidade de melhor para ter uma jogação. Eu já tenho que ter um jogo de olhamento mais importante, ou seja, o jogo é melhor para a futebol. cutícula do mercado, mas a gente não vai estruturar. Não vai estruturar, não vai estruturar, a gente vai estruturar, não é sofist, mas a gente vai estruturar uma liquidar, vai estruturar estrutura, dá um produto que seja melhorado, então você estrutura do mercado à limpeza. É que a gente vai estruturar, não é estruturar as conjunturas, principalmente no limite. É tudo isso. Depois de uma longa estrutura, a oportunidade vai aparecer. e gostei que a gente respondeu de maneira violenta a essa responsabilidade. Contudo, a responsabilidade, com certeza, aumentou. Porque a gente precisa agora de manter um bom trabalho. Como você se sentiu emocionalmente para que você possa ser ruim para o trabalho apresentado nesse jogo? Primeiramente, foi muito importante. O jogo considerou isso. O primeiro foi de todo mundo. Eu estava falando aqui do jogo do jogo. E todo mundo me deu bastante apoio ali para jogar tranquilo. Eu vejo o nosso, pelo lado de Deus, para poder terminar, melhor fonte antes de você. Como eu sempre falo em contabilidade, eu não consigo viver. Eu não adubo nenhum, eu não do tempo de cada um que me lembra dele, eu que ainda não tive tempo. E eu que eu entrei aqui. Eu sou bom. Então, eu quero saber se eu disse para lá. Não, eu quero saber se eu mesmo. Eu quero saber mais não é o que eu preciso. Eu entendi meio que a gente me enverdia, eu não quero mais. Eu não quero saber se eu não era melhor. Estou muito ansiçado aqui, é o foco que eu estou mantendo, estou segurando para olhar, que está tendo uma presença boa. E eu espero que a gente também pode ter que entregar os jogadores agora, e a sequência dos jogos vai melhor. Então, eu acho que é só que a Valencia está perdida na próxima reunião. A gente tem um vídeo com quem tem que ter preparado para entregar as coisas eье pessoas e com quem tem mais. Eu vou falar de hoje na escola, falou um excelente. Eu mostro a primeira apresentação que eu quero fazer o vídeo, que é legal. Eu vou ser uma melhorada para apresentar o seu poder, e o que eu faço falta aqui já. É, eu ia tentar ouvir uma dieta de mim mesmo, que tava fantástico pra mim, não faz direito, eu sei isso, né? Mas eu acho que a Blanda, que eu tomo a minha história aqui na nossa vida, né? Então, eu percebi que estava com muita vontade de ser melhorado, de poder avançar rápido, né? Potencial, que não aconteceu. E aí, que ele está descansando essas pessoas, né? O que esse vídeo já deu pra mim? Eu fiz um grande alcançamento e o gestor a minha família, né? Eu tenho um Alright e o meu deus foi pra mostrar pra casa, né? Eu não sei, mas eu vou estar salando pra casa. Pode ser, mas eu não sei. É, eu acho que pra ele, é, eu acho que para ele. É, eu acho que, meu, eu vou estar aqui no laboratório dele, inventando sua obra deologia. Pela gente, um envolveu aí de social, praticando, tem um fô-me ajudando a fazer um determinado grão, eu vou lá, vou sentar aquele lateral, eu gosto muito do que eu tava gravando aqui eu passei a gente pra ele aqui, mas... mano, vocês viram pra mim, é isso que eu me desenho aí, aquilo ali, trazia a gente que me enganou é, eu não me enganei a gente jogando ali, mano eu acordei a trabalhar, mas meu esporte e poder chegar no dia do jogo e correr pra os clientes opa, eu tento observar aquela financeira, pra os clientes, para os clientes eu acreditava que tinha chegado uma dúvida uma dúvida que tinha que ir tranquila pra você, mas, Então, prova nesse enfim era de que o Ibrem dele é um grande que ele disse, e ele fala ele ficou levantado, então. Mas só que ele não está preparado. Para ele fazer o que ele está, já deve fazer essa conversa sobre o que ele não deu. Eundinte ele, ele não tem o que ele na fé a aquele que ele, sabe o que ele se sabe o que ele ele não tem o que ele tem, ele não tem o que ele está se furo, ele está se lembrando dele e ele não tem o que ele não tem. Então, ele só prepara ela aqui entre, Por isso que é bem bonito, assim, eu espero que também eu peguei uma boa, né, mas e tá sem ferramidade, isso é muito melhorar ainda, só só um jogo depois eu me louco até então espero que eu venha pra ficar mais. Amei, o Gabriel e o Bob, eu espero que eu venha a ganhar um gol pelo atalho, espero que eu venha a ganhar um jogador, espero que eu venha a ganhar um jogador, espero que eu venha a ganhar um gol também com gols, espero que eu venha a ganhar um gol, espero que eu venha a ganhar um gol pra você, então espero que eu venha a ganhar Eu não estou o meu parceiro, mas, eu assisti um excelente bastante. Só que, quando a gente tem uma melhor, a gente tem uma amizacção de luz e, sabe, quando a gente tem uma situação que fez do meu jogo, o que eu acho lá é claro, a gente está começando, né? A gente tem um parceiro também uma situação melhor, a gente está sempre candidato para não ficar sabendo que é melhor, mas, desde que ele está com a energia, ele está ali. e o que é a nossa morte colgada e a alegria é que o verdadeiro local de Brasil é grande porque isso não deu para estar em cercas a família O gol vai ser muito valorizado e vai vir novamente muito bom que está utilizando. O gol não pode ser melhor, não é ser melhor que o Danilo. Mas, se você é possível, a sua avança é até o lugar de ser privamente. Você considera o privamento ser melhor que o Danilo? Eu considero, até o meu empreendedor, o meu empreendedor. Tive duas notações, bastante assistentes, que ele fez novamente bola alta, que ele fez novamente. E o meu primeiro, o meu empreendedor. Se eu procuro, o meu empreendedor está sempre fazendo ali, o campeão geral, o mínimo e o futuro, que ele está terminando, talvez a um ou dois. Tanto isso eu tinha ali, para fazer o fácil, o campeão fácil ali e o jovem ali. Para que ele possa fazer o bem. Então, o meu primeiro, bastante necessário, é que eu tenho um confinamento de facilidade ali, que eu tenho que ir para o primeiro. Então, a verdade é que o Cláudio para o operário é o que mais sofre que os grupos dissessem, dá para o segundo. Então, o que mais sofre que os grupos de comunicação é o que mais sofre que os grupos divisam de perseverança. Depois de seleção de estudos, a verdade é a verdadeira. E eu tenho que ir para esse grupo deökaluções, eu sempre vou fazer o grupo de grupos, eu não sei que vocês são tão gostoso, que eu estou dizendo para você, mas elas hoje são tão gostosa, Mas elas têm um confinamento de vocês, para chegar a ver no curso, para isso que vocês devem dar. E assim que o cláudio, que eu tenho que ser movido, Então, acho que o nosso final de ano também Obrigado.